Vamos cantar um samba agora do Raça Negra É tarde demais Espero que vocês gostem Vamos lá Olha só você Depois que me perdeu Veja só você Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Desfez o meu amor Que pena Que pena Hoje é você que está sofrendo amor Hoje sou eu que não te quero No meu coração Fora a minha ilusão A louca paixão É tarde demais E pena E pena E pena amor E pena E pena amor Hoje é você que está sofrendo amor Hoje é você que está sofrendo amor O meu coração O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor O amor que te deu O amor que te deu O sonho que sonhei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou O amor que te deu E pena E pena E pena E pena E pena Amém.